Nascer com médico de família, boletim de saúde e boletim de vacinas em formato digital. Tudo isto sem sair da maternidade, no momento do nascimento e em todas as unidades hospitalares. Os boletins de saúde e vacinas vão passar a estar disponíveis online. Através do portal do Serviço Nacional de Saúde, os pais e profissionais de saúde, incluindo os do setor privado, podem consultar e efetuar registros e receber notificações. Nascer com médico de família, boletim de saúde e uma versão digital do boletim de vacinas. Uma medida simplex ainda mais simples.